Direção defensiva, condições adversas. Ô matéria pra vir na prova do DETRAN, hein? Até porque legislação de trânsito sempre foi a mais cobrada, porque lá na sua aula do CFC você assiste 18 horas a aula só de legislação. E a segunda matéria mais cobrada é direção defensiva. Então, com isso, venho aqui pra fazer uma revisão junto com vocês, uma revis rápida de condições adversas e, na sequência, fazer um simulado pra gente arrebentar e quebrar aquela banca do DETRAN. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Almeida. Seja muito bem-vindo ao canal CFC Digital. E chega de conversa, vamos lá começar a nossa aula. Seguinte, gente, pra quem tem dúvida de tudo que eu falar aqui, se você quiser, deixa nos comentários. Eu tento responder sempre o maior número de comentários possíveis, tá? Então, vamos fazer uma revisão rapidinha, básica. O que são condições adversas? Coloca na sua cabeça, coloca na sua cabeça. Condição adversa é tudo aquilo que possa vir te atrapalhar, o condutor ou você condutor, no seu ato de dirigir. Então, gente, tudo que te atrapalha, todo qualquer fator que te atrapalha no seu real ato do desempenho de dirigir é considerado uma condição adversa. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês as principais condições adversas, que são oito. Vamos lá. A primeira é luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiros e cargas. Então, são esses oito tipos de condições adversas. Não é bicho de sete cabeças entender tudo isso, tá, gente? Não é bicho de sete cabeças. Por quê? É só você raciocinar do que vem a pergunta lá na questão. O que é muito cobrado? Luz, condutor, tempo, aquaplanagem e assim vai. Eu vou dar alguns exemplos aí. Vamos começar com luz. O que pode vir te atrapalhar? Eu vejo que muitos alunos respondem na prova, assim, ofuscamento é uma condição adversa relacionada ao quê? Tem gente que acaba respondendo condutor. Não é condutor. Aí você vai falar, por que que não, Rafael? Você é ofuscamento? Primeiro de tudo, ofuscamento é a perda momentânea da sua visão. Isso é chamado de ofuscamento. É quando vem uma luz alta no seu olho, ou um sol que está batendo direto nos seus olhos. Isso é ofuscamento. E aí a pessoa responde que é condutor. Gente, o condutor sim, ele foi ofuscado. Mas o que causou essa condição adversa? Aí você vem com a resposta que é a luz. Deu para compreender esse trecho? E tempo? O que pode ser relacionado ao tempo? Tempo não é difícil. Chuva, neblina, vento, fumaça proveniente de queimadas. Essas também são condições adversas de tempo. Vamos para a via. Via, desnível, via sem acostamento, sinalização em mau estado ou sem sinalização à via. Muita gente já lembra de buraco, a via estar em obras e assim por diante. Então falamos já de luz, tempo e via. Vamos falar de trânsito. O que pode ser trânsito? O fluxo muito intenso de veículos, poucos veículos também é considerado trânsito, festas populares, tudo isso é caracterizado como trânsito. Veja uma questão que é muito cobrada em prova em todo o Brasil, tá? Isso é válido para todo o território nacional, essa minha aula. Você vê um animal atravessando a via, um animal atravessou a via, qual condição adversa ela está relacionada? Escolhe aí, eu vou colocar na tela. Escolhe aí. Se você falou trânsito, tá certo? Aí você vai falar, Rafael, mas por que que é trânsito? Se o animal atravessou a via, gente, um animal atravessar a via não quer dizer que a condição adversa devia. É trânsito porque, consequentemente, você vai frear. O de trás vai frear também. O de trás vai frear também. O outro lá de trás vai frear também. O vigésimo carro vai frear também. E aí você vai fazer o quê? E acidente é nada, só foi um animal que atravessou a via. Então já falamos luz, tempo, via, trânsito. Vamos falar de veículo. Suspensão é maior estado de conservação. Direção também é um componente aí que pode causar um acidente de trânsito. Os pneus é outro fator, esse muito cobrado na prova. Mecânica básica eu falo. O pneu tem que estar, no mínimo, com sucos da banda de rodagem, que é aquele corte mais profundo. Com 1,6 milímetros de profundidade. Esse é o mínimo. Manutenções preventivas em dia do veículo. Como você verificar óleo, água, se o volante não tem vibração. Tudo isso que é manutenção preventiva também do veículo é cobrado em prova. Aí você fala, pô, mas não é mecânica, Rafael? Sim, mas você já deve ter visto mecânica lá na sua autoescola também. E aí relaciona como condição diversa. Motorista. Condições físicas e condições mentais. Aqui no estado de São Paulo é cobrado muito uma questão do artigo 166 do código que diz, confiar ou entregar a direção do veículo automotor a uma pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condição de conduzi-lo, é considerada uma infração de qual natureza? Você vai responder que é gravíssima. Então você não pode entregar o carro para uma pessoa que não está em estado físico ou psíquico em condições que possa conduzi-lo com segurança na via. E aí caracteriza uma infração gravíssima. O que são as condições físicas? Fadiga, que é cansaço, sono, pressa, fome, drogas, visão deficiente, audição deficiente. Tudo isso é considerado como condições adversas do motorista. Aí você vai falar, fome, Rafael? Oh, quem que não fica nervoso com fome? Fala pra mim. Você nem percebe. A pessoa tá com fome e fala, oh, Rafael, o que que foi? A fome da bexiga que tá, né? Então, e os estados mentais? O que que pode ser os estados mentais relacionados ao motorista? Ele pode estar ali alegre ou triste. Alegre é meio difícil, né? Mas estado de euforia ou alegria em volta do carro também. Isso daí pode causar um acidente de trânsito. Preocupação, medo, insegurança. Esses são os estados emocionais. Raiva, né? Esses são os estados emocionais que mais podem causar o acidente de trânsito relacionado ao motorista. E, gente, quando é relacionado ao motorista, eu juro pra vocês, a resposta está na própria pergunta do simulado, tá? Na própria pergunta. Vamos falar aí de condições adversas. Já falamos de luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista. Agora vamos falar de passageiros. Que tipo de passageiro pode causar um acidente de trânsito? Aquele que fala que é mais do que o homem da cobra. Aquele passageiro que fica falando. Passageiro doidão, bêbado. Aquele bêbado, ele fica, vai, acelera, acelera. Você fala, eu não vou acelerar nada não, bêbado. O que ele fala pra você? Então, eu vou puxar o freio de mão. Você fala, cala a boca, bêbado. Aí ele fala, para, para, para o carro. Para o carro. Você fala, o que foi? Aí ele, vou vomitar. Aí, lógico, você para o carro. Aí ele abre a porta aqui assim, ó. Aí ele vai. Passou, passou, passou. O bêbado, olha aí, fala pra você, bêbado. Desgraça. Para o carro, para o carro. O que foi? Vai vomitar. Não, eu vou fazer xixi. O bêbado, então, é um passageiro que pode causar um acidente de trânsito. Uma criança no banco de trás. Uma, uma, hoje em dia, tranquilo. Você vai lá dar um celular na mão da criança. Eu sei que é muito ruim deixar um celular na mão da criança numa viagem. Mas olha, é sossegado. Põe duas crianças no banco de trás pra você ver. Meu Deus, é treta. O celular que está na mão dela voa na cabeça do condutor. Isso pode gerar um acidente de trânsito. Briga dentro do carro, briga de casal. Um tá falando daqui, fala dali. Daqui a pouco já começa a se bater. Ao invés de parar o carro, o que que faz? Continua dirigindo. Então, isso tudo é condição adversa relacionada a passageiro. Jóia? Condição adversa de carga. O que que pode ser uma condição adversa de carga? Excesso de carga. Carga amarrada. Você não saber o que você tá levando no veículo. Passageiro não pode estar no compartimento de carga. Nem no porta-mala. Nem na caçamba do veículo. Não pode estar em compartimento de carga passageiro. A carga está mal acondicionada. Ixi, eu não lembro se eu falei já isso. A carga não está... Está mal equilibrada. O acondicionamento da carga faz o veículo pender para um dos lados. Então, isso daí é uma condição adversa de carga. E eu acredito que acabou. A gente já falou de todos. Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiros e cargas. Tá aí. As mais cobradas que eu vejo muito aí, simulados do Brasil todo. Você vai ver luz, tempo, luz e tempo. Tempo, você vê muita questão de aquaplanagem, aquaplanagem e hidroplanagem, que é a mesma coisa, né? Aquaplanagem e hidroplanagem está relacionada à condição adversa de tempo. Motorista, as respostas estão geralmente na mesma pergunta. Por exemplo, o condutor está dirigindo por muitas horas num trânsito intenso em uma grande cidade. Pô, o condutor. Isso é uma condição adversa relacionada ao quê? Pô, se o condutor está dirigindo, vai ser motorista. Jóia? Galera, feita essa revisão, bora lá então fazer nosso primeiro simulado. Deixa eu arrastar aqui esse simulado. Vocês vão ver que são 84 questões. Caramba, Rafael, mas você vai fazer 84 questões? Quem já me acompanha no canal vai entender. Eu sempre faço 10 em cada simulado e eu vou tentar postar o máximo possível ainda esse ano. Se você ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. E, gente, não esquece de deixar aquele likezinho maroto aí pro Rafão, né? Pra fortalecer o canal CFC Digital. E se você não me conhecia ainda e não é inscrito, o que você está esperando pra apertar esse botão vermelho aqui? Ah, tá de brincadeira, viu? Bora lá, gente. Então, temos 84 questões, certo? Eu vou dar início nela aqui agora. E vamos pra primeira questão e vamos fazer 10 pra ver se essa revisão vai ficar boa, hein? Vamos lá. Crianças aí, já falamos de passageiro. Crianças menor de 10 anos deverá ser transportada no banco traseiro do veículo com dispositivo adequado. Ok, sua cadeirinha. Não se aplica a esta regra quando? Gente, se você não viu minha aula sobre cinto de segurança, clica nesse card aqui, ó, depois no final da aula. Assiste lá que você vai entender direitinho, tá? Alternativa A. O veículo for dotado exclusivamente de bancos dianteiros? Mas vamos ler o resto, hein? Não esquece de ler o resto. B. A criança possuir altura superior a 1,20m? Não, senhor. C. O condutor estiver sozinho sendo autorizado o uso da cadeirinha no banco dianteiro? Não, senhor. Não, senhora. D. Em situação de emergência? Também não. Gente, você só pode colocar uma criança no banco da frente se esse veículo for dotado exclusivamente de banco dianteiro. Esta é uma das exceções por meio de resolução do CONTRAN. Quando que você pode? Ah, o carro é dotado só de banco dianteiro. Um exemplo, vocês já viram aquele carro smart que é pequenininho? Vou pôr aqui na tela para vocês verem. Este carro aí, este carro smart, aí sim. Ah, eu tenho a cadeirinha, não tenho banco de trás, você vai colocar a sua criança na sua respectiva cadeirinha. Jóia? Então fica a alternativa A. E vamos para a seguinte. Questão número 2. Qual o fator pode contribuir para a ocorrência de acidente de trânsito? Vamos lá. Alternativa A. Suspensão em bom estado de funcionamento e pneus novos? Pô, se tá com a suspensão boa pneu novo, exclui. Nível de fluido de freio dentro dos níveis mínimos exigidos pela especificação técnica do veículo? Pô, tá no mínimo ainda? Não vai causar. Pneu com profundidade dos sucos dentro dos padrões mínimos exigidos pela especificação? Tá de boa, então também não. Pneus descalibrados, alternativa D. Pneus descalibrados, freios e amortecedores em mau estado. Vai ter uma ocorrência de um acidente de trânsito? Ficou a mais coerente, letra D. E vamos adiante. Questão número 3. Um componente cuja má condição representa um risco potencial de acidente de trânsito, estando o veículo em velocidade são? Tá vendo, gente? Você vai ver que tem questões de mecânica básica preventiva, tá dentro de condições adversas. Paciência. Então, bora estudar, hein, gente? Alternativa A. Bateria fraca. B. Roda desalinhadas. Presta atenção. Um componente cuja condição representa um potencial acidente de trânsito, estando em velocidade. Roda desalinhadas. Vamos ler o resto. Roda trincada ou de paleta do limpador de para-brisa ressecada. Pô, isso não vai causar acidente de trânsito. Então, já exclui. Eu respondi ela aqui, mas já exclui. Bateria fraca também não. A roda desalinhada pode estar causando acidente de trânsito ou uma roda trincada pode ser pior? O que vocês acham? Quer ver pra você lembrar? Nunca mais esquecer dessa questão. Você lembra do acidente do Cristiano Araújo? Que Deus o tenha lá. Mas foi justamente por causa de uma roda trincada do carro. O que aconteceu? Em alta velocidade, essa roda arrebentou e o carro capotou. Então, causou um acidente de trânsito. Alternativa C. Roda trincada. Vamos para a seguinte. Questão número 4. Começou condições adversas. São das condições adversas que reduzem a visibilidade do condutor ao dirigir que podem causar um acidente de trânsito são. Vamos lá. O que pode tirar a sua visão. Alternativa A. Dia claro e bem iluminado. E quebra som em bom estado? Exclui. B. Farol baixo contra os olhos à noite. E sinalização da via em perfeitas condições? Não. Pô, mas aí tá muita boiada, né? Contran ou Detran. C. Chuva intensa à noite e luz do sol inclinado nos olhos do condutor? Isso pode interferir no modo de condução? Na sua visão? Aí sim. D. Desembaçador de parabrisas em bom estado e faróis regulados? Alternativa C. Ficou mais coerente porque a luz do sol tá direto no seu olho. Ou a chuva tá muito intensa. O limpador de parabrisas às vezes não dá conta. Então, ficou aqui a alternativa C. Vamos para a seguinte, galera. Questão número 5. A atitude do condutor que favorece a segurança do trânsito ao conduzir um veículo em rodovia sobre chuva intensa é? A atitude do condutor que favorece a segurança. Vamos lá. Então, toma cuidado pra responder esse tipo de questões. Se você não entender, releia igual eu faço. Pra você chegar lá e arrebentar, acertar 30 ou 40, dependendo do seu estado. A. Manter a velocidade e frear enquanto passa sobre poças d'água. Pô, se você frear na poça d'água, pode acoplar, né? B. Reduzir a velocidade e não frear subitamente sobre poças d'água. Ó, essa daí já tá melhor. Reduzir a velocidade e não frear. C. Trafegar pelo acostamento até a diminuição da intensidade da chuva. Esquece. D. Reduzir a distância de seguimento aproximando do veículo da frente. Você tá numa distância aqui, você vai reduzir. Não. Reduzir é encostar. Esquece dela. A mais coerente ficou a alternativa B. Reduzir a velocidade e não frear subitamente sobre poças d'água. Vamos lá. B. Aí você vai falar por quê? Leia aqui a questão de novo. Ao conduzir o veículo na rodovia sobre chuva intensa. Vamos adiante. Questão número 6. Em condições de chuva. Eu falei pra vocês que chuva, tempo, é muito cobrado na prova. É muito cobrado em condições adversas. Em condições de chuva intensa e diminuição de visibilidade. Vamos de novo. Em condições de chuva intensa e diminuição de visibilidade. O condutor que trafega com velocidade reduzida. Eu utilizar a luz baixa do farol. Alternativa A. A. B. Luz alta do farol. Alternativa C. Os faróis de milha. Não também. O pisca-alerta acionado. Muitos dos meus alunos do presencial respondem essa. O pisca-alerta acionado. Mas na chuva intensa, gente, é obrigatório. Ou na chuva. Ou na neblina. Pelo menos de dia você acendeu as luzes de posição. Pra você enxergar adiante. Você tem que acender o farol baixo. Farol alto na neblina jamais pode ser usado. Por quê? O farol alto ele bate pro alto e expande pros lados. O que pode acontecer? Ele reflete na neblina. Então o farol alto na neblina não se usa. Mas aqui no caso tá falando da chuva. Farol baixo. Por que o farol baixo? A luz baixa do farol. Porque o farol bate pro chão e sua lanterna traseira automaticamente ela já acende. Pra os condutores que tão vindo atrás não colidir na sua traseira. Alternativa A. Vamos adiante. Questão número 7. Mais uma de chuva. Tô falando pra vocês. É só estudar a condição de ver se de tempo, Rafael. Não, não. Vamos lá. Chuva e freios deficientes. Ah, são duas. Chuva e freios deficientes. São situações de risco geradoras em condições adversas relacionadas respectivamente com. Bom, chuva, clima, ambiente ou tempo. E cadê? Freio, deficiente, veículo. Vamos ver o que a gente acha? Alternativa A. Clima ou ambiente. E veículo. Alternativa A. Vamos responder a A e vamos para a seguinte. Questão número 8. São situações de risco devido a condições adversas relacionadas com o clima e o ambiente. Os seguintes aspectos. Vamos ver? Alternativa A. Sinalização horizontal apagada? Ou vegetação obstruindo a sinalização? Essa daí seria a via. Exclui. B. Fumaça produzida pela queimada de vegetação e ventos fortes? Isso daí é tempo. Opa, opa, é essa, né? Mas vamos ver outra. O ventos fortes. C. Neblina intensa à noite. Pista com buracos. Depressão no asfalto. Pista com buraco é via. Ele só está perguntando o clima e ambiente, tá? D. Chuva acentuada, não precedida de sinalização. E chuva torrencial. Sinalização é via. Então, a mais coerente ficou fumaça produzida por queimada da vegetação e ventos fortes. Isso caracteriza como condição adversa de clima ou ambiente? Sim. Questão alternativa B. E vamos para a seguinte. Questão número 9. Identifique a alternativa que corresponde às condições adversas. Olha essa, hein? Condutor, veículo, via e tempo nessa ordem. Essa daqui é para acabar com a gente, mas vamos lá. Vamos lá que a gente dá conta. Alternativa A. Fadiga é relacionada ao condutor? Sim. Veículo, pneus desregulados. Ok. Via, congestionamento. E aí, o que você acha? Vou deixar no vácuo. Vamos aí ver as outras. E tempo, granizo. Ou, Rafael, essa A para mim está bom. Vamos ler a B. Não sai respondendo de primeira assim, não. Sono é relacionada com o condutor? Sim. Veículo, amortecedor em mau estado? Sim. Via, pista escorregadia? Opa, também é, Rafael. Vamos lá que eu já vou tirar essa dúvida. E tempo, granizo. B também está coerente, mas vamos lá. C. Ofuscamento é condutor? Não. Ofuscamento é luz. Exclui. Já tira C. D. Condutor, granizo. Já também exclui. Não é a ordem. Então, vamos lá. O que é congestionamento? Congestionamento é caracterizado como condição adversa da via? Claro que não. Congestionamento é caracterizado como condições adversas de trânsito. Então, é só você ter calma e pensar nisso. O que é condição adversa da via aqui? Pista escorregadia. Então, a alternativa B ficou mais coerente. E vamos para a seguinte e a última questão. Gente, na boa mesmo, se inscreve aí no canal. Não esquece, não está curtindo a aula, deixa aquele likezão para arrebentar aí com esse simulado e chegar em mais pessoas. Porque, pô, se eu já estou te ajudando, você pode ter certeza que eu vou ajudar mais gente ainda. Não só eu vou estar ajudando, como você ajuda a chegar em outras pessoas também. Bora lá. Questão número 10. Algumas condições comprometem seriamente a segurança ao dirigir e podem gerar acidentes. Ok. Considerando as condições do pneu, é situação inadequada de digeribilidade que eles estejam. Alternativa A. Com bolhas nas suas laterais? Isso daí, seriamente, seriamente a segurança ao dirigir pode causar acidente. B. Dimensões indicadas pelo fabricante? Não vai gerar acidente. C. Com sucos acima de 1,6? O mínimo é 1,6, então está dentro. D. Calibrado conforme a especificação? Gente, se o seu pneu está com bolha nas laterais, você pode causar um acidente de trânsito. Galera, vou finalizar esse simulado, senão a aula fica muito longa, chapa a sua cabeça, aí você fala, caramba, não aguento mais ouvir a aula, a voz do Rafael. Mas vamos lá. Eu estou torcendo para que eu acerte as 10. Tem gente que fala, Rafael, você sempre acerta as 10. Eu falo, opa, peraí, eu também erro. Mas vamos lá. Finalizar. Deseja finalizar a prova? Falta 74 questões, tá? Eu vou tentar postar o mais rápido possível essas aulas para ajudar vocês. Deseja finalizar a prova? Sim. Respostas corretas? Aê! É 10. Errada zero. Estão faltando 74 aí para a gente finalizar todo esse simulado de condições adversas. É questão pra caramba, hein, gente? Então vai acompanhando aí. Provavelmente você faça a prova aí em 2021 e nessa eu vou te auxiliando. Beleza? Turma, se você tá prestes a fazer sua prova ainda esse ano, te desejo uma boa prova. Vai lá pra arrebentar. É pra acertar 30, seu estado é 40, vai pra acertar 40. Não vai com o pensamento de acertar mínimo não. Por exemplo, São Paulo é 21. É, velho, é pra acertar 21. Vai nada não. Vai pra arrebentar. Acerta logo 30, quebra banca, sai felizão e bora aula prática. Vai lá. Te desejo muita sabedoria nesse momento. E se você estiver nervoso, respira fundo, pede sabedoria pra Deus que tudo dá certo. Gente, não esquece de deixar aquele like mais uma vez. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Aquele abraço do Rafão. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.